O Jubileu da Misericórdia é uma ocasião oportuna para promover no mundo formas mais maduras de respeito da vida e da dignidade de toda pessoa. Foi o que disse o Papa durante o Ângelos de Domingo, 21 de fevereiro, quando a Igreja apresenta o Evangelho da Transfiguração. Mesmo o criminoso mantém inviolável o direito à vida, dom de Deus, reiterou Francisco. Faço um apelo à consciência dos governantes a fim de que se chegue a um consenso internacional em prol da abolição da pena de morte. E propõe àqueles que, entre estes, são católicos, que realizem um gesto corajoso e exemplar, que nenhuma condenação seja executada neste ano santo da misericórdia. O apelo em favor da abolição da pena capital dirige-se ao Congresso Internacional, que tem início nesta segunda-feira, 22 de fevereiro, em Roma, intitulado Por Um Mundo Sem a Pena de Morte.